Caros amigos e amigas da Associação Regina Fiedem, hoje eu tenho um fato tão impressionante para lhes contar, que eu fiz questão de fazer essa gravação para todos aqueles que ainda não têm acesso ao nosso site, que ainda não leram essa matéria, mas que gostam de frequentar o nosso canal. Aliás, eu não gostaria que vocês saíssem do canal sem antes dar um like, sem antes compartilhar, sem se inscrever, acionarem o sininho, porque toda hora nós vamos colocar coisas maravilhosas a respeito do Padre Pio. E essa história é considerada um dos maiores milagres do Padre Pio, se não for o maior. Então eu vou contar para vocês esse milagre que aconteceu no mês de maio de 1925. Uma moça, chamada Maria, teve um pequeno bebê, muito doente desde o seu nascimento, e que a deixava constantemente preocupada. Após uma consulta ao médico, foi lhe dito que a criança tinha uma doença muito complexa. Não havia nenhuma esperança para o bebê. Ele não poderia se recuperar. Então, Maria decidiu ir de trem para a cidade de São Giovanni Rotondo, porque ela tinha ouvido falar a respeito do Padre Pio, que ali tinha um frade, tinha uma chaga do Nosso Senhor Jesus Cristo na mão, ele fazia milagres, recuperava doentes, dava esperança para as pessoas desesperadas. Ela não sabendo mais o que fazer, um menino doente, doença incurável, praticamente esperando a morte da criança, ela resolveu fazer uma viagem para São Giovanni Rotondo, que era uma viagem longa naquele tempo. Não sei de onde a Maria vinha, mas qualquer coisa era muito distante antigamente. Não tinham ainda os trens de alta velocidade. Mas, no trajeto, o bebê morreu. Imagina aquela mulher com aquele bebê morto, aquele bebê onde ela punha todas as esperanças, daquele bebê que ela ia levar para o Padre Pio para poder salvar o bebê. De repente, aquele bebê morre. E ela, de uma forma piedosa, ela continuou, ela velou aquele pequeno corpinho a noite inteira. E ao amanhecer, olha o desespero dessa mãe, ela colocou o neném falecido dentro de uma bolsa e fechou a bolsa. Imagina que coisa impressionante. Desse jeito, ela chegou ao convento do Padre Pio, em São Giovanni Rotondo. A gente vê que essa mulher não tinha mais nenhuma esperança. Mas ela não tinha perdido a fé. À tarde, após muitos esforços, conseguiu chegar ao Padre Pio. Depois de ficar horas na fila das pessoas que esperavam para se confessar com o Padre Pio. Imagina ela na fila, carregando uma bolsa, com o neném dela morto lá dentro. Que coisa bárbara. E o menino já havia morrido há mais de 24 horas. A Maria chegou, se ajoelhou diante do Padre Pio e chorou desesperadamente, suplicando ajuda ao Padre Pio. E o Padre Pio, com aquele olhar bondoso dele, que aparece em inúmeras fotos que a gente vê, com aquele olhar de bondade, ele era muito característico. Ele mandou que ela abrisse a mala. Ela abriu a mala e mostrou o cadáver do seu filho ao Padre Pio. E se condoeu profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele tomou o pequeno corpo nas mãos, colocou as mãos estigmatizadas, aquelas mãos que tinham as chagas no Senhor Jesus Cristo, na cabeça do neném. E então, ele começou a rezar olhando para o céu. Depois de algum tempo, o menino estava novamente vivo. Ele fez um gesto, um movimento dos pés, dos braços. Parecia que dormia e simplesmente tinha acordado depois de um longo sono. Falando com a mãe, o Padre Pio disse, Mãe, por que você está chorando? Seu filho está dormindo? É uma coisa impressionante. O Padre Pio tinha essa característica, ele fazia milagres espetaculares e tratava como se fosse natural, por humildade. A mãe e os gritos da multidão encheram a igreja. Todo mundo percebeu que era um milagre. Concluo com essa aplicação para o nosso caso. Se o Padre Pio foi capaz de um milagre de ressurreição como esse, o que ele não fará para um membro do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio? Eu queria muito convidar você que ainda não faz parte desse grupo, que você veja na descrição do grupo como se inscrever. Veja aí nesse izinho que aparece bem no alto da dela do YouTube, aparece um i de informação e ali você já tem um link direto para você conhecer o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Se você ainda não faz parte, você não tem ideia das graças maravilhosas que você está perdendo. Imagine que graças especiais o Padre Pio vai lhe conceder para aqueles que ajudarem na divulgação de sua devoção, para aqueles que se fazem membros desse grupo com essa finalidade. Eu espero logo, logo encontrar muitos nomes no grupo de pessoas que ouviram essa gravação aqui no YouTube. Peço a todos que não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, não deixem de acionar o sininho. Vamos ter um canal mais católico e com mais exemplos católicos, com mais matérias sobre o Padre Pio para fazer frente a tanta imoralidade que nós vemos pela internet. Até a próxima!